O mundo me pergunta, terminou a minha história, é inacreditável. Legal, a gente está de volta com o nosso Galeria Clip, e hoje Sexta Fora Especial com Thales Roberto. Legal, e a gente vai agora rapidinho para esse bate-papo maneiro. E o Thales, eu estava falando no primeiro bloco, quando a gente conversou, ele falou Lincoln, eu quero fazer uma entrevista contigo de uma forma muito especial. Eu quero te levar para o lugar onde eu fui criado, onde surgem as canções. Aí eu falei, é mesmo, cara, então vamos fazer. A gente foi lá para Passos, Minas Gerais, a nossa equipe foi lá para estar junto com o Thales. E você confere, a partir de agora, esse super bate-papo com o Thales Roberto aqui no nosso Sexta Fora, exclusivíssimo. Alô, meu diretor, Fred Dib, Aperto HD, Thales Roberto, aqui no Sexta Fora, Galeria Clip, roda! Olha quem vem! Olha quem vem! Salve, salve, hein, brother! Vamos te ver, brother! Vamos te ver, brother! Você tem que parar aqui mesmo? Eu vim na tua casa, né, cara? Vim na minha casa. Vim no teu lar, né? No meu lar. Esse lugar aqui é um lugar muito especial para mim. Eu fui criado aqui. Eu falo para o pessoal, ah, fui criado na roça. Ah, que roça! Meus pais, a nossa alegria, a nossa diversão é vir para cá, ficar aqui. Férias eram aqui, o tempo inteiro aqui. Isso aqui me lembra a minha infância, meu pai, minha mãe. Sempre tinha um horário que a gente tinha que ir embora para ir para a igreja. Ele não queria ir, mas meu pai falava, tem que ir para a igreja. Eu gosto sempre de estar voltando aqui para orar. Semana passada, antes de ir para os shows, eu tive um lugar ali. Depois eu quero mostrar para você ali um lugar onde eu vou ali, põe a boca no pó ali e choro. E é lágrima, e eu faço minha fogueira. E Deus me dá as palavras que eu ministro aí nesse Brasil inteiro. Quem te vê assim no dia a dia, assim, em relação aos CDs, em relação ao sucesso, não imagina que de repente tenha essa raiz, né, Bruno? E é engraçado que eu falei para minha irmã, para minha esposa, vamos fazer um negócio lá na roça, assim, assim, assim. Vamos fazer um negócio moderno. Aí ela disse, não, se você tirar isso aqui, isso aqui foi o jeito que meu pai pensou. Essa árvore aqui eu plantei com meu pai, essa aqui também. Essa figueira aí tem 25 anos, mais de 25 anos, eu plantei com meu pai. Então minha história está aqui. Quando eu voltei para a casa do pai, eu voltei para cá. Eu tenho minha casa lá na cidade, mas eu vou... Tem um sentido espiritual, mas aqui tem um sentido físico desse retorno. Tem, porque as coisas naturais, elas se manifestam primeiro no mundo espiritual. Mas o natural determina o espiritual também. Ações que eu faço aqui, refletem lá. Então quando eu volto, o que Deus fez com Jacó, fez com Isaac, fez com Abraão, vai e passa ali, anda na terra ali. Você vai ser peregrino num lugar onde eu vou te dar. Mas ele ainda não era dele, mas ele andava pela fé. Tudo bem se você me disser Que tem a sua fé Que já tem a sua crença Só escuta, me deixa falar Qual a tradução do nome Jesus Cristo E aí o pique do show, né, brother? Tem que ter um preparo, né? Um preparo e o povo Eu falo meu povo, é o povo de Deus Mas quando eu falo meu povo é porque Deus me deu uma missão Qual é a missão? A missão é ser referência para uma geração de referências Deus falou comigo assim Quando eu comecei a apanhar Em que sentido? Da crítica? A minha visão, né? O que Deus me deu Deus me deu uma visão Eu falei, eu estou no mundo Deus foi lá no mundo falar comigo Eu não estava buscando a Deus Uma coisa é você estar orando Deus me dá um ministério Eu estava buscando rolo, festa E Deus se encontrou comigo num palco, numa festa Ele falou comigo, eu preciso de você De volta Eu falei, pô Eu nem quero voltar, nem quero ser crente Eu preciso de mim Eu tenho uma missão para você E você é meu filho e agora é a hora Volta Aí eu falei, volta como? Eu não estou sentindo vontade de voltar E Deus começou a mudar meu coração Mudar com a mão Comecei a ficar diferente Em relação aos desejos, à necessidade das coisas? É, de bens materiais Eu gosto de coisa boa Todo mundo sabe Mas Deus falou, eu quero o seu coração E eu comecei a mudar o meu sentimento Tipo, eu era um cara de balada, de festa De cachaça, de mulherada De ficar cinco, seis noites virados Eu fui esses dias na casa de um amigo meu Já com Jesus Eu fui lá E falei com ele, pô, que apartamento bonito Que aconteceu na sua vida Aí ele começou a rir Ele falou, você ficou aqui sete dias na minha casa E nem lembrava da palavra? Nem lembrava Como é que era a casa Então, quando Deus me chamou Eu comecei a voltar Eu falei, o que o senhor quer de mim? Eu falei, eu preciso Os jovens não precisam de um cantor Eles têm cantores Que cantam a música de Deus E pessoas Eles precisam de uma referência O jovem segue Por que o jovem segue a Anitta E segue o Naldo E segue a Ivete? Porque elas são referências para ele De quê? De estilo De maneira de se vestir De maneira de se comportar Comportamento O homossexualismo não é uma doença É um comportamento O alcoolismo Não é uma enfermidade Simplesmente É um estilo de vida É um comportamento O cara pega o copo Na balada Põe gelo É uma onda, né? Pega o cigarro E segura o copo E o jovem vê isso aqui É um comportamento E eles falam Nossa, que doido, cara O cara é O cara é É charmoso É charmoso E aí Deus falou assim O charme do evangelho Eu falei, qual é o charme do evangelho? O charme do evangelho É ser cheio do Espírito Santo Porque quando a gente é cheio do Espírito Santo A gente perde A legalidade O laço da regra Por que que eu não posso Sair com uma mulher Se eu sou casado? Porque não pode? Porque não pode O homem não aceita Tem que explicar por quê Por que que não pode? Se é uma regra Não pode porque não pode Ele vai ficar procurando Um lugar para entrar Porque o homem tem a síndrome Ele quer ser Deus, né? Quando Deus disse para Para Adão Não toca aí nisso aqui Não mexe nisso aqui A serpente falou com Eva Se você comer Você vai saber O que Deus sabe Ela falou Então eu vou comer Porque eu quero ser igual a Deus Todo mundo quer ser igual a Deus O cara que anda no carro dele Olha para o lado Tipo, ninguém tem esse carro igual o meu Ninguém tem o cabelo igual o meu O meu é melhor O cara tem aquela mulher bonita Não porque ele gosta Mas porque o amigo dele Não pode ter Então Deus foi me revelando coisas E eu falei Eu vou voltar Comecei a me apaixonar por ele Voltei E eu falei Mas e essa de ser cheia do Espírito Santo? Porque eu estava acostumado com droga, né? Toma só as comprimidas aqui Para ficar doidão Eu tomava seis Eu queria Ficar alucinado, né? Eu já sou doido E aí Deus me deu essa onda Do Espírito Santo Bateu Quando eu senti o Espírito Santo Mesmo assim, ó Eu falei Pronto Agora eu não sigo mais regra Eu sigo o Espírito Santo Naquele tempo que você falava Em relação às baladas Da vida que você levava Era difícil você vir aqui? Não vim Essa retomada desse lugar É fruto dessa nova vida aqui Da volta Da volta Eu fiquei um ano sem ver minha mãe Meu pai Um ano É mesmo? Um ano Eu criei uma certa resistência Em relação a isso Medo? É, cara Porque meu pai representava o que pra mim? Deus Eu não queria mostrar a minha cara Porque meu pai sempre me sacou no olho Meu pai sempre me entendeu No olhar Então eu mudei meu visual e sumi É mesmo? Mesmo que Depois que eu voltei Meu pai nunca chegou e falou Meu pai nunca me falou nada Ele só orava E esses dias eu perguntei pra ele Pai O que o senhor pensava? Ele falou Eu não pensava Linho Eu nunca trouxe ninguém aqui Eu te chamei pra vir aqui Porque você é um cara especial na minha vida Do começo Porque eu Eu ainda não sou nada Eu falo que eu não sou nada Mas Eu era menos do que nada E você me chamou lá Me deu atenção Foi no hotel Subiu Fez entrevista Perguntando Com a mesma alegria E Deus nos uniu de uma forma Você sabe Verdade O lugar que eu queria te trazer Você vai achar que é uma coisa Muito grande Mas é esse cantinho aqui O último show Última semana de show que eu fui fazer Isso aí Eu vim pra cá E eu e um amigo meu Nós pusemos o joelho no chão aqui Nessa terra E eu orei a Deus E chorei aqui Chorei nessa terra Você tá vendo aqui Chorei Chorei Clamando a Deus a unção Com a Bíblia Buscando a palavra do Espírito Santo E Deus me deu uma palavra Forte E eu gosto muito dessas coisas De marcar Então eu trouxe um Um pedaço de madeira Que a gente tinha ali Pus aqui Joguei o óleo meu Da unção que tinha aqui Pus o fogo aqui E Não é um ritual É um lance meu Com Deus Tipo toda vez que eu passo assim Olhando que eu vejo isso aqui Isso aqui Eu já sei a palavra que Deus me deu Eu sei o versículo Sei o capítulo Sei quem tava comigo Sei o que que Deus me falou Não é um Ah o Thales faz uma fogueira Aquela fogueira Deus não Nada disso Isso aqui Eu passo aqui E eu falei pro caseiro Não mexe ali Ninguém mexe ali Que eu vou voltar aqui E eu quero ver aquilo ali Que é Esse toquinho aqui pra mim Pra mim É uma palavra de Deus Que Deus me deu Ele tá aqui E E Eu sei o que isso significa Pra mim é isso que isso significa Eu vou levar ele Porque eu fiz um outro ali Quando eu comecei Quando eu me casei Não é só um lugar não E eu vou andando E vou orando E falando com Deus E clamando E aí onde eu paro Eu paro e tal Minha esposa Nós estávamos começando Nosso relacionamento Nós não podíamos ainda Ficar juntos Por uma série de coisas Pra minha vida A minha vida antiga Queimava o filme dela Como é que é isso? A história que tu trazia A mochila que tu carregava Queimava o filme dela Tadinha Ela com o filme limpinho E viu o teste com aquela mochila É A minha esposa chegou E aí o pessoal Ela é radiologista Dentista Ela tem As clínicas de radiologia dela E eu era o cara doidão Da cidade Drogado Maluco Fechava as baladas Entrava todo mundo Pagava pra todo mundo E queria ver todo mundo doido Porque o doido Ele anda com doido E quando falta doido Ele fabrica doido Ele faz os caras ficarem doidos Porque Né? Aí eu cheguei E Quando eu comecei a buscar Deus Eu comecei a orar 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 E as pessoas começaram a perceber Da cidade que eu tava diferente Mas eu tinha tanto filme queimado Que o cara pra acreditar Que eu De onde eu tava até hoje Referência pros jovens É muito longe Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim